Se eu pudesse rasgariam Tudo que fala de ti Queria volver ao passado Esquecer, não mais lembrar Que já vivi a teu lado Que já sofri por te amar Tenho vergonha Vergonha de ter chorado De ter beijado A tua boca prejura Tenho vergonha Destas mãos que acarinharam E afagaram O teu corpo com loucura Tenho vergonha Vergonha de ter sofrido De ter sentido O teu corpo junto ao mal E esta vergonha Que me humilha a todo instante É ter sido tua amante É lembrar que foste meu Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Jamais ter feito o que fiz Que ninguém, ninguém soubesse Que no outro tempo te quis Não andeia na boca De tanta gente pra ir Que me censura e provoca Por ter gostado de ti Que me censura e provoca Que me censura e provoca A CIDADE NO BRASIL 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 Busca na tua memória Revolve toda a história Do teu viver infeliz A CIDADE NO BRASIL E vê se encontras alguém Que te quisesse tão bem Como esta doida te quis Nunca mais procuro ver-me Porque não quero perder-me Nas incertezas da lida Antes só E em desventura Do que viver a tortura Como foi a nossa vida Não te sou em desventura Do que viver a tortura Como foi a nossa vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RESTAM RESTAM SABER A CIDADE NO BRASIL 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 Que pensei 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 para a rota rodar vamos сорrir e cantar porque o tempo passa e a vida corre para quem chorar lá 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 quanto a tristeza vem ter comigo Eu digo não, não, não vem pra mim Quando a tristeza vem ter comigo Eu digo não, não, não vem pra mim Ai, ai, eu quero muita alegria E ela vai embora só quando eu canto assim Ai, ai, eu quero muita alegria E ela vai embora só quando eu canto assim Lá, 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 lá Quando a tristeza vem ter comigo Eu digo não, não, não vem pra mim Quando a tristeza vem ter comigo Eu digo não, não, não vem pra mim Ai, ai, eu quero muita alegria E ela vai embora só quando eu canto assim Ai, ai, eu quero muita alegria E ela vai embora só quando eu canto assim Lá, 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 Tinha o destino marcado O nosso amor fracassado Culpa minha nem eu sei História da minha vida Uma história adormecida E ao recordá-la chorei História da minha vida Uma história adormecida Que ao recordá-la chorei Sepultado em peito meu O meu amor e o teu Eu queria ressuscitar Mesmo que fosse um só dia Eu nem sei o que faria Para o tempo não passar Mesmo que fosse um só dia Eu nem sei o que faria Para o tempo não passar Se ainda Te vir sorrir E dentro de ti existir Um resto do que sofremos Ai, abraça-me Beija-me tanto Quero matar o nosso pranto E o tempo que nós perdemos Ai, abraça-me Beija-me tanto Quero matar o nosso pranto E o tempo que nós perdemos Se acaso pensas E ainda gosto de ti E ainda gosto de ti Não te convenças Nem te gabes por aí Pois na verdade Ainda sinto saudade Do tempo e da mocidade Que nos teus braços perdi Quanto mais penso Que mentiste tanto, tanto Mais me convenço De que não vales meu pranto Por ti não choro Apenas sinto rancor E nem deploro A luz de tão falso amor Prefiro a vida Sem pena, sem ilusões A ser traído Por outras falsas paixões Não quero amor Que em vez de risos e flores Espinhos e negras dores Trazem-me para os corações Quanto mais creio Em vás promessas de amor Tenho receio De um sofrimento maior Passam-se os anos Porém com eles não vão Os desenganos Que trago em meu coração Passam-se os anos Porém com eles não vão Os desenganos Nunca trago em meu coração Cidade ideal bendita Meu coração palpita Por estar de novo ao pé de ti Sinto um desejo ardente Tão cheias de cor O tejo murmura Vai cheio a teus pés Lisboa, Lisboa Que linda tu és Lisboa, Lisboa Cidade de amor Do céu cor de anil Do céu cor de anil Dos cravos de junho Dos rosas de abril Das ternas saudades Dos parques em flor Lisboa, Lisboa Lisboa, Lisboa Cidade de amor Que alegre que és cidade Que estranha claridade Que luz doirada tens no ar As duas mil janelas Ao sol parecem velas De um infinito imenso altar Lisboa, Lisboa Cidade de amor Das sete colinas Tão cheias de cor O tejo murmura Vai cheio a teus pés Lisboa, Lisboa Que linda tu és Lisboa, Lisboa Do céu cor de anil Dos cravos de junho Das rosas de abril Das ternas saudades Dos parques em flor Lisboa, Cidade de amor Sabe-me bem ser difícil Foste difícil também Sabe-me bem dizer não Só a ti e a mais ninguém Sabe-me bem dizer não Dizer não Quando me tentas Sabe-me bem encontrar-te Em madrugadas sem sentar Sabe-me bem chorar baixinho Mas não voltar Sabe-me bem Ver-te nos olhos e não chorar Sabe-me bem saber também Que sou a tua ilusão Mas pelo que não me deste E por coisas que fizeste Sabe-me bem dizer não Sabe-me bem pensar que andas à minha procura Sabe-me bem respirar o ar da tua amargura Sabe-me bem ser altiva diante da tua voz E ser também o motivo De sermos tristes e sós Sabe-me bem chorar baixinho Mas não voltar Sabe-me bem Ver-te nos olhos e não chorar Sabe-me bem saber também Que sou a tua ilusão Mas pelo que não me deste E por coisas que fizeste Sabe-me bem dizer não Sabe-me bem saber também Que sou a tua ilusão Mas pelo que não me deste E por coisas que fizeste Sabe-me bem dizer não O fogo é pobre é banal E só quem fala por mal Diz quem não sabe entender Se o fogo não fosse pobre Tão fado simples e nobre Era outra coisa qualquer Se o fogo não fosse pobre Tão fado simples e nobre Tão fado simples e nobre Era outra coisa qualquer Deixem-me bem Deixem-nos estar como está Porque Deus não deixará Que lhe dei em outro jeito Ninguém pense por-lhe fim Pois foi Deus que o fez assim E Deus fez tudo perfeito Ninguém pense por-lhe fim Pois foi Deus que o fez assim Pois foi Deus que o fez assim E Deus que o fez assim E Deus que o fez tudo perfeito É a ausência É a maldade Falta de raça É vaidade Que mora Nos que mal dizem Mas seja lá pelo que for Perdoais meu senhor Que não sabem o que dizem Mas seja lá pelo que for Perdoais meu senhor Porque não sabem o que dizem Até os anjos do céu Num canto que Deus lhes deu Têm o retiro sagrado Fica até por sinal Por cima de Portugal Por cima de Portugal Para melhor Se ouvir o fogo Se ouvir o fogo Fica até por sinal Por cima de Portugal Para melhor Se ouvir o fogo Se ouvir o fogo Fica tchau Música Obrigado.